Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, e galera acabou de sair o desafio do Fortbyte número 26, tá aqui ó, vamos cumprir lá a missão, mostrar pra vocês onde fica, é aqui ó, acessado com traje de jonesi bunker, perto de um bunker nevado, o bunker nevado é banco da neve, é o bunker da neve né, a tradução aqui tá bem mequetrefe, Bom, mostrar pra vocês onde é que fica isso daqui, vamos tentar no modo solo, se a galera não tiver que cair todo mundo lá pra poder cumprir essa missão do Fortbyte 26, bom, quando eu voltar aqui o ânimos, eu volto, muito bem galera, se você chegou aqui já deixa seu like, eu vou mostrar pra vocês onde fica, é aqui ó, nessa pequena ilha aqui, vamos tentar chegar lá, se já não tá todo mundo caindo, se você já chegou aqui, deixa seu like, voadora, vende voadora, os dois pés aqui no like, ui caraca, tô longe pra caraca, vamos tentar cair lá na boa, espero que não caia mais ninguém, se inscreva aqui no canal, compartilha com os amiguinhos aí, e vamos lá pro Fortbyte, pegar mais um ambicinho aqui do Fortbyte, tem que tá com esse traje, não tem jeito, se não tiver com esse traje aqui não dá certo, acho que não tá caindo ninguém, né, então se não tá caindo ninguém, o sucesso eu acho que é mais garantido, porque quando cai aquela movuca aí, meu irmão, ferrou, tá caindo um carinha ali, ó, ele vai cair, vai cair também, não, não vai cair não, ele foi pro outro lado, tá caindo dois, caiu mais um ali, ih, vai pegar o baú, ferrou, hein, aí meu amigo, ferrou de vez, pegou o baú, deixa eu pegar o baúzinho ali, acho que eles não viram esse baú aqui, ei, já viram, já pegaram, bom, então é o seguinte, tem que vir aqui, ó, é perto, é aqui perto, tá aqui nessa cabana aqui, ó, se ninguém me matar, eu vou encontrar aqui, aqui, ó, achei, vou pegar aqui, ó, número 26, uhul, coletado, show de bola, vamos sair fora, e vamos cair aqui, e zaz, vamos embora, bom, vídeozinho rápido, só pra mostrar pra vocês onde fica o número 26, Fortbyte, peguei, fica naquela cabana ali, naquela ilha, falou? Valeu galera, agradeço a audiência, um abraço, inscreve no canal, deixa seu like, siga nos vídeos sociais, até o próximo vídeo, rapidinho, fui! Seguirá, vida aqui, vai melhorar